Diferença entre o belo e o agradável na filosofia de Kant Imaginemos a seguinte situação Em um museu uma pessoa diz Esta pintura é bela E outra pessoa diz Eu não acho que seja bela Mas a outra responde-lhe Ela pode não te agradar, mas é bela Qual será o significado de agradável e belo? Terão as duas o mesmo significado ou serão diferentes? Ok, dou-te 5 segundos para pensares em qual poderá ser a resposta 1, 2, 3, 4, 5 Então, na filosofia de Immanuel Kant Agradável é o que é a praxe aos sentidos e na sensação Belo é o que é representado como objeto de uma complacência universal E que é nele independente de todo o interesse Tente de conter um fundamento de complacência para qualquer um Em outras palavras, podemos dizer que Belo é necessário, universal e afeta todos os que estiverem em contato com ele Basicamente, Kant apresenta o belo como se fosse uma qualidade do objeto Agradável é o que desperta os sentidos Sendo experiência imediata, direta e individual Comparemos os dois para perceber melhor Agradável surge de um sentimento privado E mediante o qual se diz de um objeto que ele apraz Belo é propriedade das coisas Algo é belo e não conta com o acordo unânimo de outros Como por exemplo, no caso de agradável Quando alguém diz O vinho espumante das canárias é agradável Um outro corrige-lhe a expressão e recorda-lhe que deve dizer Ele me é agradável Já em belo, nunca poderíamos dizer Bela-me ou me bela Belo Não é uma experiência imediata e direta do objeto Tem de passar por etapas de entendimento para ser considerado como belo Agradável é a experiência imediata e direta através dos sentidos Para concluir, podemos apresentar exemplos de como usar corretamente as diferentes palavras Uma pessoa diz Mas, então, Monalisa é bela? Sim, esta pintura é bela E quando alguém diz Então não posso dizer que esta batata é bela? O outro responde Não, deves dizer Esta batata agrada-me E fim E fim O outro responde Obrigado.